Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, galera, é sobre MSI pra PC fraco, né, mano? Outro dia eu fiz do Bluestacks no PC fraco E hoje eu vou estar trazendo aqui, essa é a versão do MSI pra PC fraco Não vou estar gravando naquele PC fraco que eu gravei naquele dia, mano, no i3 Vou estar gravando aqui no meu Mas se vocês deixarem muito like aí e se comentarem dizendo que esse emulador não tá funcionando legal Eu vou gravar naquele PC e mostrar pra vocês que esse tá 100%, beleza? Primeira coisa, galera, eu vou deixar esses dados aqui aí na descrição Que é o comando pra dar mais FPS O emulador pra PC e PC fraco sem encurtador direto no Mediafire, tá? E vou deixar também esse site aqui Caso você não queira logar sua conta Google no emulador e queira baixar direto o APK Só você entrar nesse site aqui Eu sempre recomendo vocês utilizarem aí a própria loja da Google Play, né? Mas caso você queira baixar direto o APK, só você entrar nesse site aqui e baixar Vamos lá então para a instalação, beleza? Eu já baixei ele aqui, tá? É só você baixar ele e depois começar a instalar ele, tá? Não tem segredo MSI, é... EpiPlayer Instalar agora Quando terminar de instalar, eu vou mostrar a versão desse emulador, tá? Quando você clica ali, o atalho dele, esse instalador, ele é pequenininho Ele é de um ponto alguma coisa, tá? De megas pra download, tá? Ele é 1.13, tá? Então ele é pequeno A versão do arquivo 1900 aqui, ó, tá vendo? Ele é pequenininho Só que depois que você baixa ele e coloca pra instalar, ele vai baixar 511 MB, tá? Então aí vai depender da sua internet pra tá baixando isso aqui, ok? Terminando de baixar, ele vai começar a já fazer a parte da instalação Vai verificar os requisitos aí E aí é aqui que ele vai começar a ajustar de acordo com a sua máquina, de acordo com o seu PC Então ele vai extrair aí os arquivos da instalação do emulador, beleza? Só esperar também Essa parte não é tão demorada Mas isso aqui depende também um pouco da configuração do seu PC, beleza? Pra estar distraindo tudo ele A propósito, galera que tá perguntando aí Eu que fico curiosa sobre essa minha área de trabalho aqui Eu já fiz um vídeo mostrando como você colocar tanto esse papel animado como outros, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidinho Quando eu terminei de instalar ali, ó É esse aplicativo MLWAP Eu vou deixar um link aí também na descrição Caso você queira baixar, tá? Existe não só esse papel de aparelho Eu baixei outros aqui, ó Inclusive tem esse aqui do Goku aqui que eu acho muito da hora também, ó Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo também O link para o vídeo onde eu ensino a baixar esse programinha aí de aplicativo Esse programinha de área de trabalho aí Pra deixar a área de trabalho aí do seu PC animado, beleza? Galera, não esquece de deixar o like, moçada Porque muita gente assistiu os meus vídeos aqui Não é inscrito e não deixa like, mano Então se esse vídeo te ajuda Se você conseguiu jogar um Free Firezinho aí no PC Deixa um likezinho aí pra fortalecer Tamo junto? Vamos lá Terminando de instalar aqui, ó Concluindo as etapas pós-instalação Já criou aqui na área de trabalho O atalho aqui para o MSI App Player, né? Que é esse aqui que a gente vai estar jogando Vai estar testando E eu vou estar mostrando pra vocês, cara Esse emulador tá muito top, mano Depois eu vou gravar no i3zinho lá Sem placa de vídeo Pra vocês verem como esse aplicativo tá bom, tá? Aqui, moçada, como eu disse Ou você faz o download Entra aqui com a sua conta Google, tá? Ou você vem aqui, ó Tem aqui Emulador PC fraco Você vem aqui, ó Tem aqui Free Fire APK atualizado do vídeo Você vai copiar isso aqui Vai abrir aí o seu navegador, tá? Se você quiser utilizar esse aqui, né? Eu não sei se está original isso aqui ou não Porque quando eu entra aqui Eu tentei clicar direto na logo pra você ir pro site Não vai Quando você clica aqui Realmente vai pro site do Free Fire Free Fire Support Mas isso aqui eu já não tenho certeza Aqui você escolhe a linguagem também Então eu não sei Você clica aqui Ele vai pra Play Store E aqui você baixa o APK, tá? Você clica aqui Ele vai começar a baixar aqui, ó Free Fire Free Fire APK atualizado Já tenho ele ali na área de trabalho E aí você baixa aí Eu vou tentar instalar esse aqui, mano 500 MB Aí é só você pegar e arrastar pra cá, beleza? Arrastou pra cá Você vem aqui em meus jogos Já vai aparecer aqui, ó Instalando Ah, já instalou, ó É rapidão, mano Pra instalar Já criou aqui na área de trabalho E já vamos meter aqui a configuração, tá? Aqui nessa configuração, galera Antes disso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Na descrição aí Tem esse aqui, ó Comando pra dar mais FPS O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é pra você habilitar Isso aqui, ó Digita aqui no NCA Energia E você vem aqui, ó Editar planos de energia Energia Isso aqui Energia avançada Ele vai habilitar Essa opção aqui, ó Desempenho máximo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Desempenho máximo Porque aqui na opção de energia Não tem essa opção Desempenho máximo E esse comando Vai estar habilitando Esse desempenho máximo Como que eu utilizo ele? Você aperta iniciar Coloca ali Power Vai aparecer esse Windows PowerShell Você vem aqui Executar como administrador Tá? No Windows PowerShell Se você estiver utilizando Windows 11 Se você estiver utilizando Windows 10 Você vai digitar CMD Vai vir Profit de comando Você vai executar Como administrador Clique em sim Você vai copiar Esse comando Que tá ali Tá? Que é esse aqui O PowerSFG Duplicate Copia Ctrl C Vem aqui E cola ele aqui Tá? E dá um enter E aí vai aparecer aqui Guia de esquema Desempenho máximo Aí você vai de novo Aqui no seu iniciar Digita energia E vem aqui Escolher um plano de energia E vai aparecer aqui Desempenho máximo agora Tá? Aí é só você selecionar Desempenho máximo Seleciona Fecha Atualiza E reinicia seu PC E volta de novo Que vai estar Com desempenho máximo Voltando aqui Para o Free Fire Vamos lá Vamos terminar de configurar aqui Essa versão aqui Do emulador É a 4-240-15-6305 Tá? Vou mostrar aqui Para vocês aqui Sobre 240 É a 4-240-15-6305 32 bits Tá? Então ela não é tão Tão pesada assim Por isso que ela é Mais para o PC fraco Pode ser que no meu PC Nem fique tão bom Tá? Vou mostrar aqui Na instância Se não ficar bom Você pode vir aqui E criar uma nova instância E escolher Outra versão aqui Tá? Outro modelo aqui Mas essa aqui Só dá 32 bits Fechou? Então vamos lá Vamos terminar de configurar ele Você vai abrindo aqui O Free Fire Clica para abrir Aqui já tem os comandos Você pode fechar isso aqui Opa! Dá próximo aqui Próximo Próximo Ok E fecha aqui Dá o confirmar aqui E pronto Vamos configurar ele aqui Permitir Ó! Ele vai estar entrando aqui Enquanto ele vai entrando Você já vem aqui Nas configurações Vamos configurar agora Visualização Você vai colocar a resolução Da sua tela Eu gosto de jogar em HD Já vou salvar aqui Ele vai pedir para reiniciar Já vou reiniciar Vou entrar de novo Configurações Em Gain Você vai deixar em desempenho OpenGL Se você tiver placa de vídeo Se você não tiver placa de vídeo Pode deixar em DirectX Mas normalmente as pessoas Deixam tudo o OpenGL mesmo Tá? 4 núcleos 4 de RAM Isso aqui galera Se você tiver mais de 8GB Ou 8GB de RAM Você pode deixar 4 Tá? Se você tiver menos Né? Se tiver só 8GB Ou menos Você baixa aqui Tá? Isso aqui Mas por padrão Eu sempre deixo assim mesmo Eu venho aqui E coloco mostrar FPS Para vocês poderem ver Quantos FPS está dando Vou deixar isso aqui Marcado E vou colocar aqui no 90 já Vou deixar aqui 90 E depois eu aumento Mais se for preciso Tá? Só para mostrar para vocês Que está batendo legal Tá? Que está dando a quantidade Salvar Pronto Notificações aqui Mano Que se você quiser Você pode tirar todas as notificações Para não ficar te atrapalhando Na hora que você estiver jogando E ficar pulando Aquelas notificações Preferências Tá? Aqui Eu deixo tudo aqui ligado Normal Tá? Dados do usuário Deixo aqui Teclas Tá? Isso aqui deixa tudo normal Pronto Está feito aqui Agora vamos entrar no jogo novamente Entrando já aqui Ele demora um pouquinho Como fala aqui O primeiro carregamento do jogo Pode demorar mais Então você tem que aguardar Vamos dar ok Vamos entrar aqui numa conta convidada Só para mostrar rapidinho Vamos criar aqui uma conta rapidão Quando ele entra A primeira vez Galera Ele vai vir Desconfigurado Então você vai ter que configurar Aquela parte dos controles Do HUD Você vai ter que configurar Acessibilidade Tudo isso aí Fica do acordo Do jeito que você achar melhor Tá? Bem como o HUD Bem como também O FPS aqui do jogo Se eu não me engano Ele vai vir travado Vai vir em 90 Não vai vir ativado Aquela opção De alto FPS Então você vai ter que mexer E também No No ajuste da Sense Tá? Já a gente vai estar vendo isso aqui Esperar ele entrar aqui na partida Para eu poder mexer nessa parte aí Porque senão não dá de mexer antes Mas normalmente eu só entro na partida E já sai Eu só entro aqui E volto aqui para o lobby Para a gente poder configurar agora Aqui dentro Tá? Deixa eu pegar esse trem aqui Nem vou ficar com essa conta Mas eu sempre pego Muito bem Entrando aqui dentro Vamos Primeira coisa que a gente vai fazer Já é baixar aqui esse som Para não dar copyright aí no vídeo Ok Agora vamos lá Básica O que tem aqui na básica Não tem nada para a gente mexer aqui Aqui vai deixar padrão Sensibilidade Você pode zerar tudo Porque a gente vai utilizar A sensibilidade do emulador E não a daqui Do Free Fire Beleza? Controles Aqui eu deixo tudo marcado Só tiro essa olhadinha Que eu não uso Tá? Mas aí você vai deixar do seu jeito É... Indicador Eu deixo sempre ligado Slot de granada Eu sempre uso duplo Mas não uso o arremesso inteligente Eu deixo somente O slot duplo Beleza? É... Modo de correr Clássico Controlar o veículo Só com uma mão Para poder controlar Pelas setinhas aqui do mouse Pelo ASWD Que a gente anda normal Então deixa clássico ali Com uma mão aliás Tipo de mira Clássico Aqui clássico E aqui clássico Na coleta automática Na coleta automática Galera Não esquece de colocar aqui rápido E aqui no modo equipe Também rápido Gráfico Ele veio como eu disse Veio por padrão Vou meter aqui o ultra Pra você ver que esse emulador é bom Eu vou deixar tudo no full Claro que você não vai deixar tudo no máximo Você vai deixar no suave Ou no padrão Se você tiver PC fraco Mas eu vou deixar tudo no máximo Pra vocês verem como ele tá top E ainda vou ligar aqui o alto FPS Beleza? Vamos dar o ok aqui No som aqui Já mexemos Gravações aqui no mesh Dicas também no mesh Aqui também no mesh Pronto Aqui já tá feito essa parte Agora o que a gente vai fazer Vamos aqui no parte de controles Rude personalizado Vamos personalizar nosso Rude aqui Vamos colocar do jeito que você achar melhor Ok? Então pra começar mano Botão de tiro Esse aqui é aqui em cima do botão de correr Mochila Esse aqui ele vem com o Rude todo cagado Tá vendo? Não vem com o Rude certinho Vem com o Rude todo bugadão Ué? O que foi que deu? Não sei lá Eu quero o Rude 1 Tá? Vamos botar aqui no 1 aqui Pronto Ó o Rude 2 tá assim O Rude 3 tá assim Vou configurar aqui no 1 mesmo Tá? Esse aqui é aqui em cima do Tá aqui A mochilinha aqui em cima Aqui vem o kit Cadê o gelo? O gelo vem Calma aí Tá faltando uma coisa aqui mano Aqui ó Granada ali Tá? Aquele Rude padrão né Que a gente usava antigamente né E usa ainda Isso aqui O ar não usa Então deixa pra lá O gelo eu gosto de deixar ele aqui Aqui do lado aqui Tá? Você configura do seu jeito Tá mano? Esse aqui é o jeito que eu tô colocando aqui rapidinho Só pra vocês verem Como é fácil configurar Esse aqui eu deixo aqui no cantinho aqui ó Bem aqui embaixo aqui Tá? E transparente Tá? É Aqui Deixa do jeito que tá mesmo Tá? Não vou mexer isso aí Só mudei Essa parte daqui de trás E agora eu vou colocar os controles aqui em cima Pra isso Você vem aqui nesse controle do jogo Clica com o botão direito Tá? Vai aparecer aqui os controles aqui em cima É Nossa tem muita coisa Vem aqui Eu coloco o standard Tá? E diminui já bastante coisa Eu gosto de usar a letra T aqui O Z pra deitar O C pra baixar O espaço pra pular Clique pra mirar Botão de tiro O de simulador tá aqui desse lado Então eu tenho que trazer ele pra cá Tá? Aqui é o botão de suspender o mouse Tá no F1 por padrão Mas eu gosto da letra Q Você deixa a letra que você achar mais fácil pra você Mais prática pra você Tá mudando Isso aqui tudo aqui eu não uso Só deixo os F Tá? Esses aqui eu não uso É Deixa eu ver com mais Ctrl também não uso Shift que é pra correr aqui em cima Y eu não uso 6 eu também não uso Tá? Eu vou usar aqui na granada É a letra G Que eu uso E aqui no gelo Aliás G é aqui na granada E aqui no gelo né E na granada aqui eu uso O clique do meio Tá? Pra pôr a granada Tab Aqui eu uso a letra E Pra colocar o dedinho ali Pra tirar a arma da mão Tá? E o resto aqui é tudo igual Como tá já aqui Outra coisa Feito isso aqui Agora vamos na ciência aqui Você vai aqui na letra Q Aqui no F1 Dependendo do que tiver Nesse símbolo de mira Clica com o botão direito Tá? E você vai vir aqui Aqui tá 714 Aqui você vai pôr 16450 Que é a que tá funcionando atualmente No Free Fire Pra não ficar dando aquele bug De analógico E nem dar aceleração de mouse Beleza? Pronto Fecha aqui E clica em salvar Tá feito O nosso run Aqui Vamos lá Vamos só esperar aqui Nossa Propaganda Vamos lá Vamos entrar novamente Aqui no Free Fire Vídeozinho tá um pouco longo Galera Mas é pra mostrar Tudinho aqui pra vocês No jeito Tá? Vamos lá Já deu 83 93 ali 90 Que foi a gente colocou 90 Ok E agora vamos aumentar aqui o FPS Configurações Agora galera Aqui também Quando você entrar em configurações Com o jogo aberto Com o jogo aberto Aparece a opção do telefone Tá? Se você entrar nessas configurações Sem mudar o jogo aberto Não vai aparecer Essa configuração avançada E aqui no avançado Você vai vir aqui E vai colocar o Asus ROG 2 Né? Salva Ele vai fechar o Free Fire Normal Você entra de novo Fecha Espera ele entrar no lobby Aqui é importante galera Que você espere ele entrar no lobby Não mexa ainda na configuração Daqui Agora a gente precisa que ele entre no lobby Pra gente poder aumentar o FPS Beleza? Isso é fundamental Pra poder dar a funcionar aqui O FPS passar dos 90 Se você mexer agora aqui Não vai passar dos 90 Beleza? Vamos lá Esperou Entrou Dá ok Vai vir os banner Né? Não lembro se nessa conta vai vir o banner ainda Porque é uma conta nova Tá? Não veio os banner Então vamos clicar aqui agora em configurações E agora sim A gente vai aqui no engine Rola aqui pra baixo E vamos meter aqui os 240 Salva E fecha Tá? 90 Tá travado 90 Não aumentou Tudo bem Não aumentou? Então é porque Esse dispositivo Que é o Asus ROG 2 Não tá passando dos 90 Se o seu passou Dependendo aí da versão do seu PC Talvez pode ser que passou Se não passou O que você faz? Volta aqui pros 90 Beleza? Ó Deixa aqui nos 90 Ai cadê? Caramba Isso aqui é difícil Salva ele de novo Volta aqui de novo Nas configurações E vamos trocar o telefone Dois telefones que estão bons pra jogar Asus ROG 2 E o One Plus 3T Mano Tá? É que eu uso no meu PC Tá? A idade boa Processador AMD Então pronto Fez isso Agora eu entro de novo Aqui no Free Fire Vamos esperar ele iniciar Pra gente fazer de novo O bugzinho do FPS Então você testa primeiro No Asus ROG Fone Se deu certo Beleza Não precisa testar no outro Mano Porque se você ficar Pulando muito De galho em galho Uma hora você quebra um galho e cai Ou seja Uma hora vai dar ruim Então testa no Asus ROG 2 Deu bom Passou 290 Fechou Não mexe mais Não vai tentar o One Plus 3T Porque pode ser que dê ruim E aí depois você não consiga mais voltar Tá? Então pronto Fez isso aqui Deu bom Agora vamos lá De novo aqui nas configurações Agora eu tô no One Plus 3T Vou vir aqui em avançado No One Guide E vou aumentar pra 240 E vou salvar Pronto Agora passou Olha lá 230 224 Ah mas será que tá funcionando na partida? Mano Vou entrar rapidão aqui Deixa eu fechar aqui Eu acho que ainda não dá de jogar gladiadores Deu Vou entrar aqui direto nos gladiadores Não vou testar Ah não dá mano Tem que ter nível específico pra jogar Tudo bem Vamos entrar aqui então no treinamento Não tem nível mínimo mano Também tem que entrar aqui então no Battle Royale mesmo Vou entrar na partidazinha Só pra mostrar pra vocês que tá de boa Vamos pôr tela cheia aqui E vamos ver quanto que vai ficar dando aí o FPS Vídeo tá longo galera Mas tá bem explicadinho Então se você assistiu o vídeo até aqui Vai embaixo e comenta Explicadinho Tá bom? Explicadinho Comentou Eu sabia que você viu o vídeo todo E seguiu todas as dicas que eu passei aqui Fechou? Vamos lá então Agora entrar na partida aqui Vamos ver se tá tudo ok Vamos pular ali Nossa minha sense tá dura mano Sense dura Vamos lá Tá dura Eu gosto de sense Vou olhar ele Vou aumentar aqui ó 1,25 Normalmente eu uso 1,1,90 E aqui 0,90 Não Aqui é 1,15 1,15 1,40 Mano minha sense é alta mesmo Quase não mexe o mouse Gosto de sense alta Porque É Deu uma melhorada Não tá sem pular Sombra Ultra 160 FPS Se eu baixar a resolução lá Ele vai dar melhor Tá Mas era só pra mostrar pra vocês Isso aí ó Já tá dura a minha sense aqui ainda Mexi nela aqui mais um pouquinho Pera aí galera Ainda aí Só pra vocês que tá vendo aí Como é que tá bom Como eu disse né 1,90 Achei que não ia usar 1,90 Mas daqui a pouco eu tive que usar mesmo Aí sombra ativada Tem hora que ele dá essas As bugadinhas de FPS né Mas isso é normal Emulador né mano Emulador Desde que tiraram o x86 Nunca mais a gente achou Um que fique estável Todos eles ficam assim Oscilando Tá De 180 Vai pra 200 Depois volta pra 190 Mas não cai abaixo de 90 Tá cara Pelo menos a vantagem é essa Se você ficar parado Olhando pro céu Mano isso aqui sobe Olha lá 234 O problema é que tem Muita movimentação na tela E ele baixa um pouco o FPS Que era isso aqui Aí ó Coroinha Vamos lá Vamos logo na pack ali né Já temos já arma Já temos colete Embora seja colete 1 Mas tá valendo Vamos ver se ele tá dando Um capinha legal aqui Nos botequitos Cadê os botequinhos? Cadê os botequinhos? Não acho ninguém Opa aqui Trocação aqui na frente Põe gelo Põe gelo Põe gelo Põe gelo que vai morrer Falei que vai morrer? Põe gelo e sai correndo Põe gelo e sai correndo E pior que ele não vai reviver não Olha aí ó Pena que eu tô com o Nick bugado Senão eu já ia pedir Deixa o like Que doidão Vocês viram que na hora que eu vi ele Ele já tomou um capão Já pra ficar esperto Bora lá pegar aqui Olha, olha Esse aqui é o boteco Olha lá o capa Na mira aberta, maluco Vocês estão vendo aí Como é que tá o FPS, né? Galera E olha que aqui Nesse local O FPS tem por tendência Ele cai, né? Isso é normal Ele cair aqui Mano, olha que tá aquele Aquele bagulho ali Deixa eu pegar esse pouquinho Aqui Tá ali na outra sala Velho Eu achei que ele tava aqui Uai Tá onde? Tá ali na parede Olha aí, moçada Como é que vai ali? Olha aí, ó Como é que vai lá, moçada? Me explica aí Ali por cima Não tem nada pra ir ali Aí Olha o bug do Free Fire, ó Não dá, ó Três metros Tá dentro dessa sala aqui Que não tem como entrar, velho Pô, Garena Aí tu me quebra, Garena Bem, galera Mas é isso Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o likezão pra fortalecer Tá? Vamos sair aqui da partida Voltar pro lobby Então é isso, moçada Esse simulador tá top E se você deixar bastante like Comentário Vou tá gravando No i5 No i3 lá Tá? Sem placa de vídeo Pra vocês verem que tá Da hora Valeu, galera Eu sou uma ponte Fiquem todos com Deus Valeu Fiquem Fiquem todos com Deus, mano Fui Oi Fiquem todos com Deus